É um verdadeiro salão no automóvel. A besta é uma fera. Ela nasceu como Best A na Coreia. Não demorou muito e virou besta lá e aqui. Este carro importado já não é tão importado. Vidros, pneus e outros componentes já são nacionais. Eu encosto a mão, apoio, torço a maçaneta e ele abre facilmente, tanto com a direita quanto com a mão esquerda. Tenho embaixo de uma porta as minhas ferramentas, triângulo de segurança e nessa outra portinhola o macaco hidráulico. Eu aciono todo o assento para frente e posso também virar todo o encosto e ajustar a altura do encosto por essa outra alavanca. Este banco lateral tem diversas posições. Uma totalmente para trás para transformar em área de descanso. Uma totalmente para frente, onde a trava aciona novamente e eu posso virar ele de lado para aumentar e facilitar totalmente o acesso ao banco traseiro. Tanto este banco como o penúltimo banco dobram totalmente e o dianteiro forma junto com este um conjunto só. É o espelho convexo na janela traseira, que visto pelo espelho retrovisor dianteiro, permite que o motorista veja mesmo uma distância de até aproximadamente 3 metros do para-choque para manobras em lugares apertados. Nós vamos ter um espaço de bagagem que é conseguido através do dobramento do último banco. Eu tenho possibilidade de transportar 9 passageiros acomodados perfeitamente e mais as malas desses 9 passageiros com bastante espaço. Afinal, onde é que está o motor do carro? Solto uma pequena trava e consigo levantar o banco todinho e mostrar para vocês o motor. Nós temos aqui essa parte prateada, que é todo um isolamento térmico. A besta está sendo trazida para o Brasil para satisfazer dois públicos distintos, o de carga e o de passageiros. Justamente os públicos atendidos por carros como este aqui, a Perua Kombi. E aqui em Jundiaí, nós convidamos o Hamilton para fazer um test drive da besta com a gente. Ele vai acompanhar a gente. Ele agarra mais no chão, né? Mais firme, né? Gostoso o carro, macio, boa visão. Principalmente no retrovisor lá, né? Cabe bem no Brasil esse carro, sem problema? Acredito que sim, porque aqui no Brasil acho que precisa de economia, né? E o nome, você gostou? O nome? Bacana. É a besta custa 730 milhões de cruzeiros, o que dá para comprar duas Kombi zerinho.